Cristiano Ronaldo recebe essa bola, mas a torcedora estava desacreditada do que ele poderia fazer nesse jogo. Quando de repente, CR7 dá esse chutaço e faz esse golaço, meu parceiro. E olha só a reação da sua panchogante. Mas quando esse jogador faz esse simples gol de cabeça, olha só a reação dos sheiks árabes. É absurdo. Agora esse técnico calou a boca de todo o estádio. Quando deu esse chutaço, ninguém acreditou. Vale isso, Arnaldo. E ele não se conteve de alegria. Agora nesse lateral que a bola passa por todos os jogadores e cai nos pés de um atacante sem número. E ele ainda marca um golaço. E é quando todos percebem que ele não é um jogador. É apenas um torcedor que invadiu o campo. Mas o gol está feito, é isso que importa. Agora esse dia foi histórico. Um cachorro simplesmente invade o campo e consegue fazer isso. Agora o pior é que vai ter muita gente falando que isso não é real. Impossível, esse dog é boleiro de verdade. E o mais impressionante é a sua comemoração no final.